Bom, pessoal, olha eu aqui de novo, chegando mais informações e vamos falar da tentativa, né, de Moraes falar com o Telegram, mas parece que o Telegram não tá muito querendo falar com o Moraes, não, né? 4 de fevereiro de 2022, na descrição o link, vamos lá, carta de Barroso ao Telegram, é dervorvido, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu dislike, aperta o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, né? Na descrição você vai encontrar chave Pix e conta bancária, pra aquela galera que quiser ajudar o canal, dar uma forcinha ao nosso trabalho, colaborar com o nosso trabalho, e também o nome dos apoiadores, da galera que tem ajudado a gente no mês de fevereiro, tá de volta, tá na descrição do vídeo aí, no link, tá na descrição também você vai encontrar o link da nossa lojinha, parceira de uma grande varejista, onde você pode estar comprando e ajudando o canal também. As nossas lives são todos os sábados, às 21 horas, e você já sabe, o seu comentário é o que dá o tom da live aqui, tá? Então, gosta de comentar, gosta de participar ativamente na live, gente? Não gosta de ficar só assistindo? Vem pra cá, porque essa é a live certa. A carta enviada ao aplicativo Telegram pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, foi devolvida sem chegar ao destinatário, o seu Pavel, o seu, se o Pavel durou, acho que é isso, né? A revista Oeste confirmou a informação nesta sexta-feira, 4, depois de divulgada pelo portal de Notícias SBT News. Desde o envio do documento, em 16 de dezembro de 2021, ocorreram quatro tentativas de entregas, de 26 a 29 de dezembro. Em duas delas, o carteiro não foi atendido, nas outras, ninguém fazia expediente. Dessa forma, a Papelada teve de voltar ao Brasil para a mesa do presidente do TSE. Tá aqui. Conteúdo da carta ao Telegram. Depois de dizer que circulam teorias da conspiração no Telegram, além de fake news, o ministro Barroso decidiu intimar os diretores do app. Segundo Barroso, faz-se necessário combater a desinformação na internet. E a pergunta é, o que é desinformação para essa turma? Falar a verdade? Ou esconder a verdade? Por meio do Telegram, teorias da conspiração e informações falsas sobre o sistema eleitoral estão sendo espalhadas no Brasil, argumentou Barroso na carta. Nenhuma mídia social pode se transformar num espaço mafioso. Foi o que ele disse aqui. Em outro trecho da Papelada, o ministro sugere que o Telegram permite a circulação de conteúdos de pedofilia, venda de armas, de drogas, de notas falsas e de campanhas de ataques à democracia. Sob cerco no Brasil. O Telegram pode ser proibido no país se depender de procuradores do Ministério Público Federal. Tá aqui a matéria, né? Você vê, gente, o Barroso insiste nessa ideia das notícias falsas sobre a segurança das urnas. Barroso, tem um jeito tão simples de acabar com isso? Libere as urnas pra teste? Deixa a galera fazer um teste na boa? Aí se as pessoas fizerem teste, comprovarem que não tem nenhum problema, aí acabou. Agora você fica dizendo que não tem nada, aí o exército vai lá e diz que tem um negocinho meio errado, aí vocês dizem que não tem nada, Bolsonaro mostra uns documentos que vocês admitem que o negócio foi cutucado, aí depois vocês querem processar Bolsonaro porque Bolsonaro mostrou, porque Bolsonaro mostrou e vocês tinham dito outra coisa. Aí fica meio confuso, né, meu filho? Fica difícil acreditar em vocês, sendo que tudo que vocês dão a gente são apenas a palavra, né? Não dá não, não tem como não, né? Aí agora querem impedir até o... Gente, presta atenção. O que a gente tá vivendo no Brasil hoje é uma polícia... É um estado polialespos policialesco da verdade, da opinião, dos fatos. Você não pode mais dar a sua opinião em um determinado... Nós já temos pelo menos dois assuntos aqui no Brasil que não pode ser discutido. Um é a questão das urnas eletrônicas. Você não pode fazer um debate sobre a questão da segurança, porque você incorre e é capaz de você até ser incriminalizado, punido. A gente viu aí o Franciscini perder um mandato, gente. O que é isso? Nem tá no código penal esse negócio e o cara perdeu o mandato. Né? Pra você ver. O outro é a questão das clausquinhas, das abençoas da quimitina, né? Aquele negócio dos comprimidos. Não pode também falar disso, não. Outra coisa que você não pode falar é sobre a eficácia da cutucada. Também não pode falar dessas coisas, não. Vocês estão entendendo mais ou menos o que a gente... É assim, gente, que o sistema comunista começa a invadir a sociedade. Ele começa a tirar a liberdade de opinião daqui, dali, dacolá. Cria aquela narrativa... Não, é a fake news. Pô, que fake news é essa, gente? Deixa as pessoas terem conhecimento. Qual o medo que se tem, claro, da verdade. Né? Da verdade. Né? Dizem aí, né, que a Evermes... Ela tem um efeito antiviral contra a Omicron. Será que Bolsonaro acertou de novo, até mesmo na outra que não tinha nem chegado ainda? Mas deixa pra lá, porque não pode falar essas coisas. Não pode. É isso que a gente tá vivendo, gente, no Brasil hoje. Vamos tocar o barco pra frente? Tá aí. A carta do Telegram voltou. Barroso não conseguiu falar com o Telegram. E podem se preparar. Barroso já falou que vai fazer uma reunião com a galerinha. E tudo indica que eles podem. E eu não duvido nada que eles vão fazer. Bloquear o Telegram. Né? Na, 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 na... Bloquear o Telegram. No Brasil durante as eleições. Aguardem, porque quem viver, verá. Eu sou Fagundes. Na descrição, a Chave Pix, conta bancária. Curte nosso canal. Seja um patrocinador. Dá aquela forcinha, gente. Vocês sabem que nós, os canais conservadores, estamos sofrendo uma censura que vocês não têm ideia. O canal é bom, a galera curte bastante, mas infelizmente você não vê o engajamento. Você não vê o compartilhamento. Não falo de vocês. Eu falo das platas. Né? Não tem. Não tem mais. Acabou. Né? Se você achar bem. Se você não achar, eles também não levam até você, não. Então ajude o nosso canal. Na descrição também você vai encontrar aí a lojinha do nosso canal. Comprando pelo nosso link, você vai estar comprando uma grande varejista e está ajudando o canal também. Tá bom? Um abraço. Fiquem com Deus. Fui!